Resolver mesmo? Eu vou resolver do meu jeito. Tu chegou a falar com ele de novo? Eu falei no Raio-X agora de novo. Eles têm que resolver, porque é provocação, pô. É provocação, já dá pesada, já. E Davi, ao ir pro Raio-X, né, minha gente? Mais uma vez ele solicitou que a produção se posicione e tome alguma atitude em relação a Vanessa Camargo ao que aconteceu após a festa, né? Ele que estava dormindo, Vanessa entrou alterada, brincando, né? Tinha tomado algumas gotas de álcool a mais e entrou e bateu no Davi, né? Bateu na perna do Davi. Ele disse que foi muito forte o tapa que ela deu nele, que nunca nem a mãe dele bateu daquela forma dele. E aí, conte aí pra gente o que você tá achando, quem é o seu favorito a merecer esse prêmio? Nós, conte aí. Ou será que o Davi está se vitimizando mesmo, pessoal? Vocês acham isso? Nós, conte aí. Se você não é inscrito aqui no canal, eu já convido, se inscreva aqui. Já, já estamos trazendo muito mais conteúdos a todos vocês. Tchau! 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 Obrigado.